Música 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 No meio da cor vinou tem a cor, tem a cor Além de ser uma flor, tem sabor Dentro do vale a lua, tem a lua, tem a lua E no Brasil, o Brasil, não se faça, isso é o papel da cidade que sempre tivou. Aé, é oiá, aé Aé, é oiá, aé Aqui oiá, aé Aé, é oiá, aé É oiá, 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 aé É oiá, oiá, oiá E oiá, oiá Então tudo para lá, eu tenho um alto, alto E que esta nuvem negra contemporâneo O barco negro é louro, negro é todo medo E eles têm o seu domineiro A prazer nos dar com o meu amigo O barco negro é shorter, monté 19 mai O barco negro é longer sunset Os indivíduos é agesc Grande юелю O barco de讚 verses Os indivíduos é german O barco elevado éевой Obedo até um bom joelhão O barco de trovamento Tchau, tchau. Tchau, tchau.